Ai, caralho É a tropa da tank Tem que respeitar Simplesmente, ela é muito grata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogar minha cintura em ela Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem que, vem que, vem quebrar Vem, 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 vem tu gata Vem, 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 Você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrar Vem, 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 vem Simplesmente, ela é muito gada Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Que tu observando Você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem do cara de velho Segelona quebrram e dobrze Senti, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de uma larga Eu tô observando, você viu que a cinturinha lá vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando filtrinha, vem quebrando